Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde e faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz A minha Bíblia está aberta em Atos capítulo 24 e verso 14 Onde Paulo diz Confesso-te isso que conforme aquele caminho que chamam seita Sirvo ao Deus de nossos pais Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas Amado ouvinte Como prometemos na reflexão anterior Nós vamos dar sequência a este assunto tão importante que estamos falando nesta ocasião Sobre a síntese histórica por ordem cronológica Da origem de dogmas, credos e inovações da Igreja Romana Em Atos capítulo 25 e verso 19 está escrito assim Acerca do qual estando presente os acusadores Nenhuma coisa apontaram Daquelas que eu suspeitava Disse Paulo Verso 18 Tinha porém contra ele algumas questões Acerca da sua superstição E de um tal Jesus defunto Que Paulo afirmava viver Eles diziam Que era Um tal Jesus defunto Que Paulo afirmava viver E estando eu perplexo Acerca da inquirição desta causa Disse Se queria ir a Jerusalém E lá ser julgado Acerca dessas coisas Não só uma vez Como vocês todos conhecem Paulo passou por vários julgamentos Até que chegou a hora dele ser Decapitado De ele ser morto Por amor ao Evangelho que ele pregou E todos os santos verdadeiros Homens de Deus Como Paulo Como Pedro Outros mais contemporâneos nossos Eles deram suas vidas Por amor ao Evangelho que eles pregaram Ao Evangelho que eles defendiam Aquilo que eles criam E não seria diferente Hoje Nós estamos pregando o mesmo Evangelho de Pedro O mesmo Evangelho de Paulo E por esta causa Nós temos milhares de amigos Mas Milhares de inimigos E se você perguntar Onde está Os amigos Eu direi Está na igreja Está entre aqueles Que nos ouvem E dizem Amém Por todo o Brasil E talvez até em todo o mundo Pessoas que nos ouvem E dizem Amém Ao que pregamos Mas se você perguntar Onde está Os milhares De inimigos Eu digo Que está Nas igrejas A maioria dos nossos inimigos Estão Não no mundo Mas nas igrejas Quer dizer Quer dizer Não no mundo De pecado Mas nas igrejas Religiosas Entre aqueles Que professam O cristianismo E não foi assim Diferente Nos dias de Jesus Aqueles que mais Odiavam a Jesus Eram aqueles Religiosos Quem mais Odiava Pedro Paulo Jesus Tiago Bartolomeu Mateus Os doze apóstolos Foram Os religiosos Anás Caifás Siberianos Todos Que odiaram Os apóstolos Foram Religiosos Todos Que odiaram Jesus Todos Que perseguiram Jesus Foram Religiosos Trazendo Para o nosso Tempo presente Agora Todos Que perseguiram A mensagem Do nosso Profeta William Marri Umbrana Quem foi? Foi a igreja Ou os católicos Basicamente Nem tanto Muitos católicos Eram amigos Dele Mas A maioria Dos que O perseguiram Dos que Zombaram Dos que O desprezaram Foram Evangelicos Religiosos Evangelicos Você 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 Sabia que É mais fácil Uma pessoa Do mundo Crer Nesta Mensagem Abraçar Esta Mensagem Do que É um Religioso Porque Porque o religioso Ele crê em Credos Dogmas Inovações E ele Tem isto Como Verdade Como já citamos A vocês aqui O que significa Um credo E o que significa Um dogma Veja Dogma Significa Ponto fundamental De uma doutrina Religiosa Apresentado como Certo E indiscutível Dogma Significa Crença Na trindade Filosofia Nova Dogma Agora Credo Vem do latim Que significa Credere Que significa Acreditar Um credo É um conjunto De princípios Crenças E referências Pela qual Se pauta Uma pessoa Isso é o que É um credo E muitas Pessoas hoje Estão crendo Mais no seu Credo No seu Dogma Que foi formado Por Uma Reunião Mista De líderes Em um Local Fechado Do que Crer No que Diz A exatidão Da palavra De Deus A palavra Seita Em latim Vem De seccionar Dividir De forma Geral Um conceito Um complexo Utilizado Para grupos Que professem Doutrina Ideologia Sistema Filosófico Religioso Ou político Divergente Da correspondente Doutrina Ou sistema O sistema Dominante Isso é o que Significa Uma seita Mas Paulo Diz aqui Em atos 24 14 Conforme Aquele Caminho Que chamam Que chamam Seita Sirvo Ao Deus De nossos Pais Veja Conforme Aquele Caminho Que chamam Seita Sirvo Ao Deus De nossos Pais Crendo Tudo Quanto Está Escrito Na lei E nos Profetas Como Lemos Na reflexão Anterior Isto é Exatidão Daquilo Que está Acontecendo Hoje E nesta Mesma Referência Em atos 25 19 Diz assim Tinham Porém Contra Ele Contra Paulo Algumas Questões Acerca De sua Supertição E de um Tal Jesus Defunto Que Paulo Afirmava Viver Paulo Afirmava Viver Porque Jesus Apareceu A ele Como Abortivo Paulo Sabia Que Jesus Tinha Ressuscitado Mas Eles Chamavam De um Tal Jesus Defunto E isto Foi Passando Esta Inverdade Foi Passando Foi Passando Até que Milhares E milhares Passaram A rejeitar Esse Tal Jesus Que havia Ressuscitado Mas Nós Vamos Seguir Adiante Aqui Ouvinte Citando Algumas Datas Por Ordem Cronológica De Origem De Dogmas E Inovações Da Igreja Romana Por Exemplo No Ano 400 Depois De Cristo Paulinho De Nola Ordena Que Se Reze Pelos Defuntos E Ensina O Sinal Da Cruz Feito No Ar Então Aquilo Passou A Ser Um Modo Uma Maneira Das Pessoas Se Identificarem Uma Com Outra Em 431 Depois De Cristo Se Propõe O culto A Virgem Maria Você Já pensou Que dogma Terrível É Esse Culto A Virgem Maria Culto A Uma Mulher Que Morreu Culto A Uma Mulher Que Precisou Ser Cheia Do Espírito Santo Lá Em Atos 1 14 Tanto Quanto Os Apóstolos Que Estavam Lá No Cenáculo Precisaram Ser Cheios Do Espírito Santo Também Maria Precisou Ser E Então Você Veja Que Em 431 Propõe Se Oculto A Maria No Ano 500 Depois De Cristo Gregório Grande Origina O Purgatório Não Mais A Cruz Para Perdão De Pecados Porém Um Purgatório Em 500 Depois De Cristo Começa O Uso Da Roupa Sacerdotal Em 503 Depois De Cristo Começa Tramitar Entre Os Líderes Da Igreja Sobre O Lugar De Duas Chances De Salvação O Purgatório Em 606 Depois De Cristo A Ideia É Forte Para Que Seja Colocado Na Igreja Um Bispo Sobre Os Demais Bispos E Sobre Toda A Igreja Então foi Estabelecido Depois De Cristo No Ano 606 Um Homem Sobre Outro Homem Um Homem Sobre Outro Homem Um Bispo Sobre Outro Bispo E Você Concorda Com Isso Hein Em 607 Depois De Cristo O Assassino Imperador Focas Dá O Bispo De Roma Bonácio 3 O Direito Da Primazia Universal Sobre A Cristandade Depois Do Segundo Concílio De Constantinopla Ele É Declarado Bispo Universal Quer dizer Papa Primazia Sobre A Cristandade Quer dizer Poder Sobre A Cristandade Direito Sobre A Cristandade Portanto Papa Isto se Deu Em 607 Depois De Cristo Em 609 Depois De Cristo Bonifácio Estabelece O culto A Virgem Maria E a Inovação Dos santos E anjos É posta Como lei Na igreja O culto A Virgem Maria Já tinha sido Estabelecido Mas ele Então Colocou Como lei Na igreja E a inovação Dos santos E anjos É posta Como lei Na igreja Então Você veja Que isso Aconteceu Em 609 Depois De Cristo Em 607 Depois De Cristo O Papa Vilério Estabelece A missa Em latim Língua Morta Para o Povo Ele Falava Uma língua Portanto Uma língua Morta Quer dizer Uma língua Que não era Inteligível Não era Compreensível Mas as pessoas Ouviam aquela língua E entendiam Assim Como se fosse Uma língua Estranha Porém Uma língua Celestial E tinham Aquela imaginação Como até hoje Eles têm Eu me lembro Que quando Eu era pequeno Eu ouvia Essa reza Essa reza Em latim Pelo rádio Todas as noites Em 709 Depois De Cristo Se torna Obrigatório Beijar Os pés Do Papa Não era Obrigatório Antes Mas em 709 Depois De Cristo Se torna Obrigatório Beijar Os pés Do Papa Você que Tem um bom senso A luz da palavra Você crê que isso é correto? A única pessoa Que beijou os pés De Jesus Que eu conheço Foi aquela mulher Pecadora Que estava ali Na casa de Simão Mas ela beijou Os seus pés É E as lágrimas Caíram E com as lágrimas Dela Ela molhou Os pés De Jesus E com os seus cabelos Ela enxugou Os pés De Jesus E Jesus Curou ela Jesus Salvou ela Jesus Teve misericórdia Dela E a Bíblia Diz que Em nenhum outro Há salvação Senão Ele Cristo Então Você veja Que Nessa data Aqui Foi criada Essa doutrina De beijar Os pés Do Papa Como que Se ele fosse Uma divindade Em 754 Depois de Cristo É criada A doutrina Do poder Temporal Da igreja Em 758 Cria-se A confissão Auricular Pelas ordens Religiosas Do oriente Auricular Confissão Ao ouvido Ou seja O conhecido Confissionário Em que a pessoa Entra e confessa Seus pecados Ao sacerdote Católico Que lhe fala Sua pena Ou perdão Ao pé do ouvido Que é o chamado Que é o chamado E famoso Confissionário A pessoa Tem um pecado E tal Vai lá Naquele quartinho E confessa Para o sacerdote Pecador Igual ele Também A Bíblia Condena Ou não Isso Pois é Por isso Que nós Estamos aqui Apenas Para esclarecer Os nossos Ouvintes Sobre síntese Por ordem Cronológica Da origem Dos dogmas E inovações Da igreja romana Simplesmente Para isso Nós não queremos Aqui ferir A sua forma De crer Nós não queremos Aqui contestar Nós queremos Apenas Esclarecer Dizer a você Que existe Uma verdade Diante de todos Esses fatos Estabelecidos E cridos Por pessoas Ao longo De todos Esses anos E ao redor Do mundo Não há dúvida Que ao redor Do mundo Inteiro Há pessoas Que creem Nisso E dão Suas vidas Por esses Credos E dogmas Mas também Ao redor Do mundo Há pessoas Que rechaça Isso Porque não Está na Santa palavra De Deus Não enquadra Não encaixa Com a Santa palavra De Deus E se você Quiser Conhecer Uma igreja Que rechaça Isso Que respeita As pessoas Por crer Nisso Mas que rechaça Isso E que prega A veracidade Da palavra De Deus Conheça Mais Os nossos Trabalhos Aqui mesmo Em nosso Canal E você Verá Que existe Ainda Uma Verdade Existe Um caminho E existe Uma vida Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida A verdade Não é eu A verdade Não é aquele Homem ali Ou aquele Homem lá A verdade É a palavra De Deus E se você Deseja conhecer Mais sobre Essas verdades Aí está O nosso Endereço Entre em Contato Conosco Ouça Nos mais Pois estamos Aqui com a Única finalidade Lhes trazer O caminho Que é Cristo A verdade Que é Cristo E a vida Que é Cristo E eu oro Neste momento Em favor De sua Saúde Em favor De seu Vigor Em favor De sua Vida Espiritual Que ela Possa Sofrer Um avanço Para o alto Nesta oportunidade Em nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém 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 Música Perdido estava eu no mundo cheio de ilusão Minha alma almejava a salvação Mas viste meu estado na horrenda perdição Me resgatou daquela condição Oh como sou feliz por essa eterna salvação Sem merecer viés de meu lugar Pra sempre cantarei em gratidão a ti, oh Deus Eu quero a cada dia te louvar Um alto preço sei que por mim foi pago na cruz E o meu nome escreveu no céu A acusação do inimigo não vou mais ouvir Eu hoje sou o escolhido seu Oh como sou feliz por essa eterna salvação Sem merecer viés de meu lugar Pra sempre cantarei em gratidão a ti, oh Deus Eu quero a cada dia te louvar Eu quero a cada dia te louvar Reconhecendo esta inaudita salvação O que Jesus por mim sofreu na cruz Eternamente grato a Ele sou de coração E por ter alcançado esta luz Oh como sou feliz por essa eterna salvação Sem merecer viés de meu lugar Pra sempre cantarei em gratidão a ti, oh Deus Eu quero a cada dia te louvar Eu quero a cada dia te louvar Eu quero a cada dia te louvar Eu quero a cada dia te louvar